E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Nós vamos transmitir este jogo pra vocês. É isso aí, Thiagão. Com certeza um jogo que vai ser interessante. Em campo hoje, São Paulo e Ponte Preta. Caio, mas você tá vendo o time decepcionado com a posição intermediária na tabela? Aparentemente não, Thiago. Parece que nem jogadores, nem o treinador, que ninguém tá se esforçando pra engatar uma sequência de vitórias. Caio Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Não tô. Caio, pensando em quem você viu jogar, quem foi a segunda maior revelação da fábrica de craques de São Paulo, tirando a primeira que foi você, obviamente. Só que não, mas muito obrigado assim mesmo. Foi sim, mas quem foi a segunda revelação? Thiagão, São Paulo teve muito craque revelado em casa. Teve Cafu, teve o Kaká, melhor do mundo em 2007, comendo a bola pelo muro. Mas pra mim, o maior ídolo do clube foi o Rogério Sem. Confira aí como começa o time anfitrião. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Thiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. Dividida e a bola tá solta. Tem um desvio por ali, lateral. A defesa tava esperta e interceptou o lateral. O jogador da ponte preta conduz a bola no campo de ataque. Chance pra tomar frente. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Ganhou a dividida. Lá vai a ponte no campo de ataque. Achou bem o companheiro. Manda o direto. A bola sai em escanteio pra ponte preta. E ele manda o perigo embora. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Olha a chance. Uia por cima, mas passou muito perto. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E ele se manda pro ataque com a bola. Chega na dividida. E o juiz interrompe a jogada. Tem gente caída, Caio. Tem sim, Thiagão. Olha o cara lá. Caído no chão. E o jogador já foi retirado de campo, Caio. E a partida recomeça com bola ao chão. Vai pintar ataque perigoso. Boa troca de passes. Saiu a conclusão. A defesa tava ligada. Levou a melhor. Vem São Paulo no ataque. Saiu pela lateral. Cobre esse lateral direito. Coisa feia. Tá sem marcação e ele vai avançando. Eles vão tocando muito bem a bola. Mandou pro gol. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! Vale a festa. Vale muito. O time tá na frente. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. O ataque do São Paulo vai chegando bem. Linda jogada. Falta marcada. E é perigosa. Gol! Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Uma cobrança de falta magistral. Absolutamente nenhuma chance pro goleirão. O goleirão gritou sem falta. Sem falta. A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. O goleirão gritou sem falta. 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 Desarme feito O São Paulo sobe para o ataque Boa bola, bateu para o gol Uma defesa plástica do goleiro para evitar o gol Subiu de cabeça e passou a bola Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou Dividida e a bola ficou livrinha ali Vamos ter mais 3 minutos E a defesa acabou com a festa O São Paulo vai para cima Que belo chute Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido Um a um Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Tudo pronto, começa a segunda etapa O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Vai aparecer uma Bateu para o gol Gol Agora o time está na frente Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Saída de bola O São Paulo está à frente A arrancada é boa e pode ser perigosa A bola desviou Saiu para escanteio O goleirão levou a melhor Escanteio desperdiçado Tem movimentação no banco Se movimentou um pouco antes da hora Não deu certo a coreografia por ali Impedimento marcado Vamos ficar de olho nesse ataque O juizão optou Pênalti Pênalti para o São Paulo Pelo replay Dá para ver que ele tentou ir na bola Mas acabou fazendo falta Para mim é um acidente de trabalho Thiago, ele não quis pegar o adversário Mas desistiu a falta Pegou o goleiro Acho até que ele se adiantou um pouco Thiago Mas foi uma grande defesa Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando A zaga corta o passe Era uma ótima chance Passe completamente errado Vem São Paulo no ataque Arriscou para o gol Pega o goleirão Defesa firme Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Tocou de volta É muito passe E nenhuma objetividade A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Mandou para a área Na próxima, amigão Vê se levanta a cabeça Antes de cruzar, tá? Chega na dividida E o outro time Pega a bola Boa abertura de jogo Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos E o equilíbrio do jogo Aparece nos números Principalmente da posse de bola Olha só E eu imagino que vai continuar assim Até o final Dificilmente um dos times Vai começar a dominar o jogo Perdeu a bola nessa dividida Aparece a defesa No meio do caminho O São Paulo vai para cima Mandou para o gol Não passou pela zaga A bola saiu É escanteio Para o tricolor paulista Olha o cabeceio Saiu o cabeceio bom E a defesa melhor ainda Lindo lance Ele colocou a bola onde queria E o goleiro foi buscar Todo mundo trabalhou bem A ideia era boa Passe ruim Lateral para o adversário O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço Dá para ir embora sozinho Que belo chute Bateu direto Rebateu outra vez Olha o gol pintando Eu já ia gritando gol Ela bateu no travessão Lateral para a Ponte Preta O jogador da Ponte Preta Conduz a bola no campo de ataque Bateu para o gol Que bela hora para ganhar Que bela hora para ganhar um escanteio Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio Bacana isso O momento é de incentivar a equipe O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Dividida limpa na lateral Ficou com a bola A bola está com o São Paulo Fim de jogo e deu São Paulo A festa é tricolor Caio Alba um grande mestre que você conheceu de perto já dizia que a melhor defesa é o ataque Saudades dele viu Thiago E o jogo de hoje foi exatamente isso O time sufocou o adversário o tempo todo até conquistar a vitória Jogou bem hoje né Caio O que você achou? Jogou muito Thiagão fez o gol da vitória E ainda quase faz o outro quando acertou a trave